O presidente do Senado, Renan Calheiros, elogiou a escolha do constitucionalista Luiz Roberto Barroso para novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A indicação da presidenta Dilma ainda precisa ser confirmada pelo Senado depois da sabatina de Barroso na Comissão de Constituição e Justiça. Uma indicação muito boa, é um nome muito respeitado, um dos maiores constitucionalistas do Brasil. E eu acho que ganha o Brasil e ganha o Supremo Tribunal Federal também. Renan Calheiros assume a presidência da República desta madrugada até domingo quando a presidente Dilma Rousseff retorna de viagem à África. O vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, também estarão no exterior. O presidente do Senado é o seguinte na linha sucessória.